Solidão Se deixe levar um pouco É preciso arriscar de novo Um novo piloto e deixar Essa cidade acabou e ninguém viu Essa cidade acabou e ninguém viu Essa cidade acabou e ninguém viu Não sinto medo de nada, medo de nada Alguém me dá um coração imaterial Visão simples, o que é verdadeiro é imortal Medo de nada, medo de nada Alguém me dá um coração Imaterial Visão simples Será que Deus ainda vai te ouvir? Será que Deus ainda vai te ouvir? Será que Deus ainda vai te ouvir? Essa cidade acabou e ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Essa cidade acabou e ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Eu sou estudante a minha vida